Se você realmente insiste em lutar, você vai testar o corte da minha Excalibur? Se estão todos prontos, vamos abrir as cortinas da batalha. Não deixarei que seu sangue enferruje a Excalibur. Round 1. Lutem! Muralha de Cristal! Muralha de Cristal! Vai voar! Isso não sai nada a mais. Você te escutou mais forte. Isso não sai nada a mais. Revolução! Estou só começando. Mosquitos picam mais forte. Revolução! Mosquitos picam mais forte. Você trouxe isso pra si mesmo. Tome isso! Escaribur! Vou te cortar em dois. Revolução! Estou só começando. Estou só começando. Nocaute! Round 2. Lutem! Lutem! Mosquitos picam mais forte. Mosquitos picam mais forte. Isso não sai nada a mais. Muralha de Cristal! Isso não sai nada a mais. Estou só começando. Estou só começando. Estou só começando. Estou só começando. Mosquitos picam mais forte. Muralha de Cristal! Estou só começando. O que? Isso não faz nada a mais. E aí? Está pronto para morrer? Isso não faz nada a mais. Você trouxe isso pra si mesmo. Revolução! Mosquitos picam mais forte. O que? Revolução! Revolução! Estou só começando. Mosquitos picam mais forte. Muralha de Cristal! Estou só começando. Nocaute! Round 3. Lutem! O que é batete? Experimente isso! Experimente isso! Excalibur! Mosquitos picam mais forte. Seu! 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 O que? Revolução! Estela! O que? Você trouxe isso pra si mesmo. Muralha de Cristal! Muralha de Cristal! Os critos picam mais forte. Muralha de Cristal! Mosquitos! Round 4. Lutem! Muralha de Cristal! O que? Revolução! O que? Muralha de Cristal! O que? Isso não faz nada mal. Os critos picam mais forte. Tome isso! Estou só com medo! Você trouxe isso pra si mesmo! Tome isso! Excalibur! Vou te contar em dois! Estou só com medo! Revolução! Estou com medo! Os gritos pegam mais fortes! Nocaute! Último round! Lutem! O quê? Excalibur! Revolução! Estelar! Os gritos pegam mais fortes! Revolução! Estelar! Estou só com medo! Apremente isso! Excalibur! Muscritos pegam mais fortes! Você trouxe isso pra si mesmo! Tome isso! Excalibur! Vou te cortar em dois! O que? E aí? Tá pronto pra morrer? Não! 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 Isso não foi nada mal! Ei! Estou só começando! Isso não foi nada mal! Os gritos pegam mais fortes! Os gritos pegam mais fortes! Nocaute! Vencedor! Odeio inimigos que têm muito papo e pouca habilidade! Odeio inimigos que têm muito papo e pouca habilidade! Odeio inimigos que têm muito papo e pouca habilidade! Odeio inimigos que têm muito papo e pouca habilidade! Odeio inimigos que têm muito papo e pouca habilidade! Odeio inimigos que têm muito papo e pouca habilidade! Odeio inimigos que têm muito papo e pouca habilidade! Odeio inimigos que têm muito papo e pouca habilidade! Obrigado.